Música No Morro Santo Antônio fomos conhecer a rádio Partenon, que foi criada por um velho amigo radialista e agitador cultural, Mano Delso DJ. A nossa rádio é mais uma brincadeira. Temos alguns patrocínios, patrocínio da pizzaria, no nosso patrocínio da pizzaria é trocado por pizza. Ele resolveu fazer a rádio para manter os filhos ocupados e longe das drogas e violência do bairro. J aí, irmão, como é que tá? Tudo certo, o maior prazer, Pia, poder te receber aqui na nossa humilde residência, como podemos dizer, que é o estúdio da Rádio Partenon FM. É isso aí, tá botinho no MC Rouba-Cena aqui na Partenon FM. Eu, o Vinícius, o André, criamos isso de brincadeira pra afastar essa gurizada aí da rua. Então a gente criou, fazia uma rádio dentro de casa, que é uma coisa que eles gostam. A melhor rádio é a internet aqui de Porto Alegre. Que é clássico, Vinícius adora samba, toca samba, DJ Tzill é do funk. A CM Fichesco, Partenon FM, é nóis. E eu sou da Black Music. Os garotos contam que levaram seis horas durante uma madrugada para montar a rádio. Toda a pesquisa foi feita pela internet e foram usados apenas programas gratuitos. Tem gente aqui de perto que entra em contato com vocês ou gente de toda Porto Alegre ou você tem notícia de outras cidades que já escutam a rádio de vocês? Tem, tem Canoas, Viamão, Gravataí, Cachoeirinha. O pessoal todo escuta nós. Para comemorar o primeiro ano da Rádio Partenon, a intenção inicial era alugar um local para fazer o evento. Mas devido ao alto custo de produção, resolveram comemorar na própria sede da rádio, ou seja, em casa mesmo. E quem que pensou essa ideia foi o André, o Tzill. Disse, olha, vamos fazer a primeira festa da Rádio Partenon. Mas aonde, cara? Aí fomos tentar alugar o salão aí. Era uma olho da cara, não tinha como. Vamos fazer aqui em casa. Aí eu pensei que a coisa não ia se criar. Aí eles começaram a vender pulseira, vender pulseira, vender pulseira quando chegou no dia. E aí, como é que tá? Perto do dia aí, como é que tá? Olha, eu já tô com duzentas pulseiras vendidas. Pô, então criou o Vulto. Depois de conhecer as Rádios Web, Partenon, Putzgrila, Rádio Elétrica e Dinâmica FM, podemos constatar o amor que essas pessoas têm pela música acima de tudo. A vontade de dividir com o mundo seus gostos musicais e sua opinião sobre o mundo que lhes rodeia. Parece que a falta de retorno financeiro que esses comunicadores têm com suas rádios não é um grande problema. As Rádios Web estão mostrando o quanto existem pessoas talentosas que, na falta de oportunidades, não se acomodaram e fizeram acontecer por si próprias. Ou seja, faça você mesmo. Música 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 Música